salve salve aos amigos e amigas internautas que acompanham a Aero Veloso convido você para um passeio em um sobrevoo sobre o parque de exposição agropecuária de Imperatriz do Maranhão com a quinquagésima edição da Expo INV já ficam aqui os créditos e os agradecimentos ao Sim Rural o Sindicato Algo Imperatriz e toda a organização E agora vamos fazendo um sobrevoo aqui mostrando para você o interior do parque de exposição logo à frente aqui a área onde está sendo organizado onde vai ser montado toda a estrutura para a área de rodeio mais à frente o parque de diversões Música 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 E agora aqui à nossa direita é a área que é reservada para shows Música Música E aqui logo à direita fica uma área reservada para bares Os bares ali na lateral da área de shows Música 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 Agora aqui voltando pelo lado da esquerda Temos mais estandes, áreas recreativas Música A nossa direita está o portão principal do parque de exposições Música 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 Por aqui Música 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 Legenda por Sônia Ruberti